Muito bom, o meu nome é José Aparecido Duarte, minha esposa é Tice das Graças Duarte, nós somos casados há 30 anos, vamos fazer agora dia 31 de julho, vamos fazer 30 anos de casados. E nós temos três filhos, inclusive um dos filhos é a nossa filha Janaína, nós estamos com ela aqui, e eu gostaria de compartilhar com o testemunho que eu tenho a respeito da minha conversão na igreja, que nós não somos nascidos na igreja, mas nós somos conversos da igreja. Nós conhecemos a igreja em 1990, na realidade quem conheceu, quem teve o primeiro contato com o Evangelho de Jesus Cristo fui eu, através de um amigo, numa firma onde eu trabalhava. Antes disso eu fui adepto de uma seita espírita, há 10 anos eu frequentava, minha família não, mas somente eu. Numa noite, conversando com um amigo, nesse meu trabalho, ele queria saber sobre a minha religião, que religião eu tinha. Nós falamos sobre família, falamos sobre diversão, sobre futebol, muitas coisas do que nós gostamos, mas ele começou a falar em religião e ele quis saber que religião eu pertencia. Eu falei para ele que eu era espírito, eu contei para ele algumas coisas, e ele me perguntou se eu gostaria de conhecer mais sobre Jesus Cristo, se eu conhecia a Bíblia. E eu disse que eu conhecia a Bíblia, e ele falou que ele tinha um livro que falava mais sobre Jesus Cristo ainda, falava um pouco mais, contava mais sobre a história de Jesus Cristo. E eu aceitei, ele me disse que poderia me dar esse livro, eu aceitei o livro. Eu recebi esse livro, levei para casa e guardei o livro. Não li o livro. E meu livro ficou guardado por um bom tempo. Mas nesse período, a minha vida já estava um pouco conturbada pelos vícios que eu tinha, eu tinha muitos vícios, e um deles eu era bebida, eu era alcoólatra, eu tinha que beber de manhã para poder ir trabalhar à tarde, senão eu não tinha controle sobre o meu corpo. E numa noite, numa noite que eu cheguei do trabalho, eu ouvi a minha esposa dizer uma coisa que ela nunca tinha me dito. Em vários anos de casada, ela nunca me tinha falado uma coisa dessas. E ela me colocou contra a parede. Se eu continuasse bebendo da maneira que eu estava bebendo, não tinha mais como viver comigo. Ela ficava difícil, porque eu nem vi meus filhos crescerem. O nosso relacionamento estava difícil. O relacionamento com os filhos, com ela, estava muito difícil. Foi então que eu comecei a ficar preocupado. Ela me deu uma escolha. Ou eu, a família, ou a bebida. Então eu tive que fazer uma escolha. E eu fiquei muito preocupado. Foi quando eu voltei a conversar com esse meu amigo, e ele me disse, você está lendo? Ele perguntou se eu estava lendo um livro. Eu falei, não, sabe, sinceramente ainda não. Ele falou, então comece a ler esse livro. Comece a ler esse livro, que ele vai te ajudar muito. E também eu posso mandar alguns amigos meus lá na sua casa? Eu falei, pode, manda, sem problema. Mas que amigos são? Ele falou, são os missionários. Eu posso mandar dois amigos meus lá? Pode mandar, sem problema. Foi quando ele mandou dois amigos deles. Um deles nós não lembramos ainda. Foi em 90, mas a gente lembra o nome de um deles. Era Hélder Hotalsen, os missionários da Igreja de Jesus Cristo. E eles começaram a nos ensinar. E nós ficamos muito felizes por aprender mais sobre Cristo. Começaram a ensinar, ensinaram-nos algumas coisas. Depois, eles foram embora e vieram outros missionários que continuaram nos ensinando. Eu já estava lendo o livro de Mormon. E quando nós recebemos uma confirmação, que foi confirmada que nós precisávamos ser batizados, foi numa palestra em que, na realidade, eram duas missionárias que estávamos nos ensinando. Sister Silvia e Sister Bezerra. A quarta palestra, a quarta palestra, a quarta palestra que fala sobre os profetas. Acho que foi. É numa das palestras que fala sobre os profetas. Quando elas estavam sentadas na nossa frente, estava a família reunida. Eu me lembro que eu tinha muita... Eu me lembro que eu tinha muita dificuldade. Muita dificuldade para assimilar as palestras, porque eu trabalhava à noite. E de manhã eu tinha que estar acordado para ouvir as palestras. Mas valia a pena, porque eu ficava muito interessado. Eu conseguia até fazer uma lista de 22 perguntas sobre a igreja para elas. Para elas me responderem. E elas conseguiram responder todas as perguntas. E nessa palestra que a gente recebeu a confirmação, foi quando ela mostrou uma fotografia do presidente Ezra Tarty Benson. Quando ela colocou a fotografia na nossa frente. E ela falou para nós, vocês... Vocês sabem que há um profeta sobre a face da terra nos dias de hoje? Isso em 1990. Eu já tinha orado o senhor perguntando se realmente eu deveria ser batizado ou não. E eu já tinha recebido uma resposta. Mas eu precisava de uma confirmação. Então quando ela mostrou essa fotografia... E eu vi o rosto do presidente Benson. Uma imagem bem calma. Serena, com uma luz muito grande. Nós começamos a chorar. Eu olhei para minha esposa. Minha esposa estava chorando. Minhas filhas estavam chorando. As missionárias estavam chorando. E eu pude olhar para a sala da minha casa. E a sala estava... Estava toda iluminada. E foi uma luz muito grande que a gente pôde ver aquele dia. E nós sentimos o Espírito Santo tocando nossos corações e dizendo... É esse o caminho que vocês têm que tomar. Não tem outro. Foi daí que nós tomamos a decisão. Ficamos muito felizes. Depois de alguns dias... Elas foram embora. Elas foram transferidas para outro lugar. Vieram outros elders. Que nós nos lembramos muito carinho também. Elder Gubler. E o Elder... Um outro Elder brasileiro. Que terminaram as palestras. Para encerrar o meu testemunho... É no dia... Vinte e nove... De abril de mil novecentos e noventa. No dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa. Nós somos batizados... Na Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias... Pelo meu amigo que apresentou a Igreja... Antônio de Macedo. Foi um dia maravilhoso. E... De lá para cá... Em noventa e três nós somos cenados no templo. No templo de São Paulo. E somos cenados para toda a eternidade. E hoje... Nós somos muito felizes. Muito felizes por ter o Evangelho na nossa vida. E a gente tem contato, né? Com o missionário que ajudou a nos batizar. Exatamente. E conseguimos reencontrar o nosso amigo e missionário que nos ensinou. O Helder Gubli. Somos muito felizes. Nós sabemos que o profeta Gordon Ben-Hinkley é um homem de Deus. Nós temos um grande amor por ele. Nós sabemos que a Igreja é de Jesus Cristo. Que Ele realmente é o que nos guia. E somos felizes por ser membros dessa Igreja. Por ter a nossa família selada e por ter nossos filhos, todos dentro da Igreja. Esse é o nosso testemunho. Que nós compartilhamos nesse momento. Que nós temos que esperar.